Fala galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Mente Binária. Eu sou o Fernando Mercês e eu estou gravando esse vídeo para anunciar uma etapa fundamental e uma mudança profunda pela qual a Mente Binária vem passando. Se você não nos acompanha desde o começo, vale a pena dizer que a Mente Binária teve início como um blog, em que eu postava uma série de artigos sobre computação. E algum tempo depois, essa identidade chamada Mente Binária passou a incorporar um canal no YouTube que a gente chamou de Papo Binário, com um programa de entrevistas homônimo, que hoje conta com uma série de entrevistas com profissionais da área de segurança, mais de 100, e diversos cursos gratuitos que a gente publicou nesse canal no YouTube, hoje renomeado para Mente Binária. Nessa etapa, a gente recebeu uma série de contribuições importantes vindas de profissionais, sobretudo da área de segurança, que nos ajudaram compartilhando suas ideias e conhecimentos técnicos, de modo que, nesse momento, a Mente Binária passou a se tornar uma comunidade, uma rede de apoio, com o objetivo de ajudar, sobretudo, as pessoas mais novas a acessarem conhecimento fundamentais para entrar na área de computação e de segurança. Mas foram nos anos da pandemia e no período imediatamente após que nós tivemos a oportunidade de encontrar o nosso propósito mesmo. Nessa época, nós fizemos duas turmas, do zero ao um, um projeto que visa formar pessoas pretas, com pouco ou nenhum conhecimento em tecnologia e computação, de profissionalizar essas pessoas para que elas tenham condição de dar o primeiro passo na área de computação. Foi nesse momento que a gente descobriu que a nossa razão de ser, nesse mundo, é a de causar impacto social, é a de mudar a vida das pessoas, trazendo conhecimento em computação, em segurança, que lhes permita acessar o mercado de trabalho, desenvolver suas próprias ferramentas e habilidades e proteger a si e as suas pessoas mais próximas de ataques cibernéticos e fraudes eletrônicas e tudo mais. Ou seja, para além de um blog, um canal no YouTube, que ainda temos, ou um grupo de voluntários que oferece cursos sazonais, a Mente Binária é uma entidade de ensino e pesquisa sem fins lucrativos. Ponto. Foi com isso em mente que a gente recentemente formalizou a fundação da Associação Mente Binária de Ensino e Pesquisa. É uma ONG com o objetivo de cumprir esse papel de educar as pessoas com cursos pagos para profissionais e cursos abertos para iniciantes e também com o braço para a execução de projetos de tecnologia e segurança que gerem melhoria na vida das pessoas. Na composição desse time, que assumiu o desafio de colocar a Mente Binária nesse novo patamar, estamos eu, Fernando Messeis, como diretor executivo, o Carlos Cabral, como vice-diretor executivo, a Gabriele Alves, que já cuidava das nossas contas antes e agora passa a ser a nossa diretora financeira, e a educadora Bianca Garcia, como diretora pedagógica. A gente tem também um conselho consultivo. Nesse conselho, a gente tem o Ivan Salles, o Anquises Moraes, Paulo Corniani e Ada Rosenfield. E por fim, nós temos um conselho fiscal, onde a gente conta com a atuação da Gabriela Vicari e do Diego Inbert. Todo esse grupo de pessoas está comprometido com a entrega da Mente Binária para os próximos anos. Fora as pessoas que colaboram com a gente em projetos como o do Zero a Um, em cursos também que a gente oferece, sejam pagos ou gratuitos, enfim, é uma rede realmente muito grande. E eu gostaria de expressar aqui o agradecimento a você, que vem nos apoiando, seja consumindo o nosso conteúdo, seja enviando sugestões, comentando, nos doando, porque a gente sobrevive com essas doações. E as pessoas e empresas que passaram, que nos apoiaram de alguma forma durante todos esses anos. E agora eu quero contar com você também para que você nos apoie nessa nova empreitada. Então, todos os detalhes estão lá em menteb.in barra apoie, que é o link aí desde sempre. Eu falo desse link para contar com a sua contribuição. E agora você está apoiando uma associação, a Associação Mente Binária de Ensino e Pesquisa, com todo esse corpo aí de pessoas compromissadas a fazer essa entrega. Beleza? Muito obrigado mesmo por estar com a gente. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa nova fase da mente binária e muito confiante que o impacto social que a gente vai gerar vai ser maior daqui para frente. Beleza? Com a sua ajuda a gente vai. Valeu. Até a próxima. Tchau.